Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no Cláudio Zang Provavelmente essa vai ser a última parte, gente, porque já fizemos tudo que tinha pra fazer no Vortex aqui A campanha, já fizemos a história E agora eu praticamente tô fazendo as conquistas dos Elfos Negros E como eu sei que tem conquistas que provavelmente vão demorar bastante Eu vou fazer em off mesmo, pra não ficar tomando tempo de vocês Então eu vou deixar essa parte do Malekith como sendo a última Porque agora é basicamente ficar construindo coisa aqui que falta Os reis da tumba aqui também estão remontando os exércitos dele Eu não vou conseguir lá agora Eles montaram aqui em Firos, que tá vindo me atacar aqui na Planície do Sal também Embora eu esteja construindo guardição em vários lugares aqui Nem todos tá com muro pra se defender Com o tanto de exércitos que eu tenho também, praticamente atacando aqui Dando resolução automática nos anões agora Últimos defensores aqui também, eu posso destruir eles Tem conquistas aí que eu tenho que fazer aqui ainda Que eu tenho que conquistar vários pontos do mundo Então, acho que é 4 pontos do mundo Que é a Torre das Estrelas, o Pico Tirânico, o Pico Titânico E o outro, acho que o Bigorna do Val Em Caledor A Torre das Estrelas fica aqui Ou seja, a Torre das Estrelas Aí é esse Pico aqui que eu já tenho Pico Titânico Aí é o Bigorna do Val que é esse aqui E o outro lugar, eu não lembro direito como é o nome Mas enfim, então pra não ficar estendendo muito Eu vou fazer essa parte como sendo a última A gente vai continuar aqui atacando as Os últimos defensores como eu tava fazendo Proviso eu não vou alcançar aqui, né Então vem pra cá, molequife Aí depois eu vou ver se eu acho uma versão antiga Sei lá do Unlocker lá do Krinsus Pra eu poder começar a campanha da Bretonha, né E como eu já disse na... Acho que eu já disse na campanha co-op Eu não lembro se foi nessa campanha aqui Mesmo eu fazendo já a campanha da Bretonha no co-op com o Rona E eu ainda vou fazer a campanha lá com o Boymond Então vocês vão ter bastante Bretonha aí pra aturar Pra vocês aprenderem a paraxar de chamar Bretonha de frango No meu canal Tá, se alguém assistiu essa parte aqui dos Elfos Negros até aqui Eu quero saber quantas vezes eu já ganhei esse Elfo Serviçal Por favor Porque sério, velho Eu não aguento mais ganhar o Serviçal Provavelmente eu não faço a parte nem tão grande Só pra... Não tomar muito tempo mesmo Aqueles exércitos dos reis da tumba que tá lá em cima Provavelmente vai pegar algumas cidades minha de volta Mas fazer o que, né É atacar aqui Malekif tá do lado aqui Mas não ia ter como ele chegar na cidade Ah, lá vem aí do Planície do Sal Só tem carruais exércitos deles Com uma muralha eu conseguiria ter defendido Mas não consegui tudo ainda, né Carinha de defesa Quero que eu pague 6 mil Só porque eu sou rico Tá, e tem outras conquistas também Pegar 60 mil de renda por turno Falta 3 mil pra pegar isso Praticamente mandar um exército embora Que eu pego Tratado de paz Eu vou aceitar, vai por enquanto Não sei como é que eles estão lá embaixo Perto da região do Kraken Mas ok Aumentar os tributos Lealdade, menos cinco Não, não Põe aceitar o ouro Aqui, tributo e lealdade Pela vista não tem alcance de movimento de novo Aqui, né Esses mercenários aqui estão aonde? No meio do vórtice Maravilha E também aqui também As conquistas que tem pra fazer com os elfos negros É praticamente construir As construções de marco aqui na Na região aqui do vórtice De outro ano Fora isso Acho que eu já fiz praticamente tudo Tem de pesquisa também, né Mas as pesquisas eu faço em off mesmo Senão vocês vão ficar só vendo eu fazendo pesquisa Não falta muito pra completar todas Então tá bem tranquilo É... Sei lá O que tem pra melhorar aqui Areias fugazes Eu sei também pra galera que gosta de ver pelas histórias Que quando eu começo a fazer assim pra... Tem muita gente que pediu pra fazer conquista mundial, né Da campanha E eu falei várias vezes que não dá Porque cansa muito pra galera assistir Conquista mundial talvez seja um negócio legal pra fazer em live e tal Mas não quando você tá jogando aqui Gravando ou fazendo vídeo normal, né Porque a galera cansa Ah, de novo essa facção Não aguento mais É sempre ficar muito forte E resolução automática Mas é isso mesmo, gente Quando você fica muito forte no jogo É exatamente assim Aí o resto eu vejo se eu pego depois Jogando em off mesmo Eu vou aproveitar esse save aqui dos meus elfos Que tá bem bom Essa galera aqui me ferrou Pelo menos tem guarnição agora Aqui já tá construindo Os anões estão vindo aqui me atacar Os pontos da vida eterna ali acho que vai ser atacado Bom, deixa eles lá atacar A gente pega ali o Karagowood A última cidade deles Os pontos da vida eterna tem até muralha já Vou até fazer essa Na verdade de ordem pública, né Acho que seria melhor De oposição Ou quando eu deixo das trevas pra matar os Sei lá Deixa quietos os rituais Você vem descendo aqui Aqui não dá pra botar morar ainda, né Esqueci de construir coisa em algum lugar Acho que não Eu tava até pensando também Colocar o título jogo de final Lá na campanha do Malekith Mas como eu não fiz a finalização do vídeo Dando um tchau pra próxima campanha Então eu falei Ah, vou fazer mais uma só pra dar esse tchau A gente vai jogando um pouquinho aqui Provavelmente eu vou perder algumas cidades aqui Quando você tem que espalhar muito exército Muito império É difícil ter controle sobre tudo Aí, eu vou pegar aqui Outra cidade que não tinha muralha É triste Estão só pilhando meus povoados Reis da tumba é bem chato Quando eles estão vivos Assim Uma cidade e eles conseguem incomodar tanto Ah, derrubaram a estátua Perder lealdade Ah, derruba a estátua Prefiro perder a ordem pública Tá, eu tô com 60 mil de renda Então é bem provável que no próximo turno Eu pego a conquista Vem aqui pra cara Gohud Não resolvi o automático Não perdi totalmente Então tá de boa Agora estão sem a cidade Ver se eu recupero um pouco pra brigar com aquele rei da tumba ali em cima Agora Enquanto isso Você aqui Vem pra cá Porque eles vão querer atacar a gente Um exército pequeno Decreto aqui Pode pôr ordem pública Correu aqui Não tem nem exército esse O Gorok provavelmente vai correr também Tá, Bequish Vem vindo aqui pra luz da aurora Um exército de elfos nobres aqui embaixo Não tá tão forte Então não vai me atrapalhar Tem um aqui Vendo tentar pegar meu Minha arca negra Vamos bem longe lá Que a galera quer vir incomodar As conquistas que eu tenho pra fazer com a costa dos vampiros também Eu vou usar meu save lá do Luthor Harkon Que eu ainda tenho aqui Eu acho que tá funcionando Pra fazer Porque senão eu tenho que jogar a campanha inteira de novo Melhor não Aí deixa eu ver se tem pra melhorar alguma coisa Vou tique Não Acho que assim que eu passar o turno Vai Tem função aqui Não Mas melhor a cidade mesmo assim Assim que eu passar o turno Acho que vai contar com 15 de 60 mil por turno Eu acho que quando eu gravo assim normal Pela NVIDIA pra vocês Ao invés de usar outro programa que vocês vão fazer live Eu acho que aparece normal Nas conquistas Só que em live como eu gravo por janela não aparece Picos rubros Melhor isso aqui Isso daqui Cotique Melhor o negócio de Ordempur Galirion Pode melhorar isso aqui Tem muito dinheiro sobrando Será que Cameron aceita a paz Só pra eu ficar quieto Aí tá ali de aliança com um monte de gente Então esquece Não vai aceitar nunca Eu vou recrutar aqui um monte de unidade Pra Moira Só pra bater nesse exército ali Não sei quantos turnos eu vou jogar Mas quando eu for jogar sozinho Esse exército vai estar pronto Tava até pensando em fazer em live Que é as conquistas dos elfos negros também Mas como eu já tô jogando com várias facções Pelo menos duas Pra fazer as conquistas Não quero adicionar mais uma Só pra fazer uma conquista simples Da cor de Libras Foi uma live de 6 horas Tá estranho que eu não subi a conquista aqui ainda Já tô com 60 mil de renda Ou normalmente aparece também Quando o turno acaba Aí vamos ver Tô fazendo cerca em Camry É Camry eu acho que eles não vão conseguir pegar não Porque tem guarnição Em qualquer coisa O Tulare está se aproximando lá agora Tá estranho Tá isso pra atacar fontes da vida eterna Que eles estão sem cidade Mas já desistiram Peguei a luz da aurora Agora apareceu outro exército de horda Lá na Minagaronde Esse exército de horda Como eu já disse em uma campanha minha Não lembro qual Ele só serve pra isso Ganha aqui com o cobrador de tributos Não sei se apareceu pra vocês Que é de ter 60 mil de renda por turno É... Como eu já disse em outra campanha Não lembro em qual Esse exército de horda Ele serve basicamente pra Algum inimigo seu declarar guerra Em você e depois convidar ele pra lutar pra você Porque não adianta nada Porque não adianta nada Você fazer pacto de não agressão Escambar com ele Ele sempre vai ser convidado pelo seu inimigo Pra entrar em guerra com você Eu tenho 20 unidades aqui A dele tá machucada A minha também tá Eu não sei porquê Já que a condição tá aqui em maior tempo Mas mesmo assim Acho que dá pra defender Qualquer coisa O Tularis tá chegando Vamos até fazer esse rito então Vai Já que eu já peguei a renda Que eu precisava Porque eu tava com medo De fazer esse rito De perder escravos aqui E não atingi a renda de 60 mil Mas agora que pegamos então O teserro se aproximando aqui Do rei Intenebo Os últimos defensores também Se eu puder conseguir fazer paz aqui Por enquanto Só pra eu terminar de matar aqui Esses reis da tumba Depois eu posso até voltar A fazer guerra com eles Se eu precisar Beleza Agora eu vou mandar o molequife Subir lá pra botar a ordem na casa Porque esses reis da tumba tão ousado Aí aqui pra Bequish Sobrou esse exército aqui De elfos nobres E as ilhas Que ela tem que pegar depois Depois disso tá Tá de boa Pode ir subindo aí Vem aqui Pra ir perto daqui Do palácio do mago Pra ver quantas unidades tem lá Agora que eles tiraram um exército Acho que deve ter menos Vamos esperar pra ver Tá pesquisa disponível Pode colocar qualquer uma aí Eu preciso só pesquisar Acho que todas as tecnologias Que é a conquista Que falam Toda facção que lança é assim Pesquise tantas tecnologias Normalmente essa quantia É todas as tecnologias que tem Mas relaxa que como audiência Eu vou fazer tudo isso em off Pra não ficar tomando tempo de vocês Eu ia platinar o jogo em off mesmo Sem gravar Mas eu falei Ah, já que eu vou estar jogando Warhammer A galera gosta de ver eu jogar Warhammer Então eu vou fazer em live Por isso que eu comecei a fazer em live Com o Sr. Scrook Com o Alife Anar Então Se não tinha feito tudo em off Mas Trazer conteúdo pra vocês Sempre é bom A Sudemburgo Que atacar Sentinelas do Bosque Morto A Sentinelas do Bosque Morto Tá no topo do mapa A Sudemburgo Tá aqui no deserto Qual o sentido? Não tem Enfim Mais uma facção aí Pra atrapalhar a gente Normalmente o Sudemburgo Nem se mexe na real Desde o começo do jogo Tá, vem pra cá Ver se você consegue fazer Uma emboscada nos elfos Pelo menos uma batalha boa No final do vídeo, né Quem sabe Eu posso vir em marcha aqui E encostar nele Então vamos fazer isso Você vem aqui pra Quatar Aí ele corre Põe um ponto aqui Repara essa guarnição aqui Repara isso Isso aqui A conquista do palácio Lá de Tiranoque Também Não sei se apareceu Porque Eu terminei de construir o palácio Mas não vi subindo nada Não sei se foi na última parte Também Sei lá Avelorn Próximo turno Posso construir a corte Da rainha eterna Aí é outra conquista Guarnição aqui Aqui tem a construção Da pirâmide negra Câmara de Nagashi Mas esse aqui Não tem conquista nenhuma Pra fazer Só com o Arkham Que eu já fiz Na minha campanha Grande deserto Guarnição Mesmo tendo um exército Aqui do lado Selvas ocidentais Aqui ainda falta Botar nível 5 A cidade Pra conseguir esse Amfiteatro Em Vérez do Sul Também tem alguma coisa Especial Não É gente Platinar o jogo É uma Jornada Não tem como Dizer outra coisa Tem muita conquista Que meio que Só leva tempo Não é por ser difícil Só leva tempo mesmo Beleza Foi tudo Qual o senhor nos moveu Elizabeth É verdade A gente não atacou Essa galera aqui Esquecido Vai ter uma rebelião Acabei de pegar a cidade Cadê Os cabos Vai ter rebelião Aqui também Tem guarnição Então não sei se eu vou conseguir Defender Se não der De boa Aqui não Grande deserto Aparentemente também vai ter Na torre negra Tá construindo a guarnição ainda Então talvez não dê tempo Por causa também que Camry vai me atacar agora Tem que enviar esses dois exércitos Aqui agora Para o deserto Para me ajudar Vai lá Vai lá Malekith Eu devia ter ido Para cima de Camry Logo Ao invés de ter ido Para cima dos últimos Defensões primeiro Ih rapaz Fiz coisa errada Certeza Nem lembrei Que eu tinha colocado Esse cara Para andar Para perto Ainda bem Que o outro exército Deles arpou Mas só tem um Acho que com um exército Até para brigar Vai faltar só a cidade De Fígros Lá E dois exércitos De Reis da Tumba Tá Não sei de onde veio Esse exército Eu por cima Tá bom Será que esse exército É o que estava Me atacando Lá Do outro lado Eu acho que não Emboscada Eu fui frustrada É um exército Aqui Voltou Dos exércitos Grandes Se eu ficar Muito perto Eles vão Entrar em marcha Ah meu Deus Chega para aparecer Coisa Se eu ficar Muito perto Que eles vão Andar em marcha Até aqui Me atacar com esse Que é bem provável Então Vamos mais longe Possível Dos dois exércitos Eles vão pegar Ele do feiticeiro Lá De boa Malekith Chega Vou botar a ordem Na casa Vou ter Zero deles Aqui também Zarpô É Não tem alcance Para atacar ele Mas eu posso Para fazer uma emboscada Você vem Vindo aqui Para a pirâmide negra Não Tanto Senão você vai Ser atacado Né Bagar Está conseguindo Guarnição Melhor isso aqui Estátua dos deuses Vamos botar A guarnição Guarnição aqui Guarnição Em tudo É vida Agora lá em Avelorn Ele liberou Nível 5 Então Corte Vandalizado Da Rainha Eterna E aí Vai ser outra Conquista 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 Por um lado É até bom Que aquele Outro mod Que adiciona Mais marcos De construção Não esteja funcionando Porque ele precisa Do Crimes Unlocker Porque aí Assim Eu não confundo O que eu tenho Que construir Para a conquista E o que eu não tenho Bem fácil Mas Deu para conquistar Bastante porta do mapa Mesmo não fazendo O objetivo De conquista mundial A gente pegou Um belo pedaço De mapa Pesquisa Amato Essa rebelião Ema Edros Eu vou voltar Com o exército Da outra Lá Para trás Segurada Para baixar Essa ordem Pública Elizabeth Vai vir Para Anheim E voltar Lá Para o deserto Cetaca Está voltando Aqui Com o exército Bem fraco Até Quando eu terminar De montar Esse aqui Que vai demorar Bastante Eu vou pegar Firos Provavelmente Não vai ser Nem nessa parte E provavelmente Se desenvolver Que eu vou fazer Em off Mas quem sabe Se um dia Eu ainda tiver Conquista Para fazer Eu posso fazer Em live Também Dos elfos negros Mas Conquista importante Mesmo Não tem nenhuma É só Construir coisa Conquistar Alguns lugares Essa de conquistar Alguns lugares Eu acho que Eu vou fazer Com outra facção Ainda Não vou fazer Com essa não Elfos negros Sei lá Elfos negros É a minha facção Preferida Para sair Espalhando Pelo mundo Inteiro Esqueci de acelerar Também como a gente Não tem mais história Para ler da facção Então Acaba ficando Só passagens de turno Mesmo Eu ia pegar Antes que eu pudesse Reforçar Guardação De novo Não quiser Ir para Queimbre Bom Esse exército Aqui Não teve Tanta sorte Então Ainda bem Pelo menos Um A gente ganha Lembro Quando lançou A facção Os reis da tumba Que a resolução Automática Estava estricamente Quebrada Você não conseguia Ganhar uma batalha Na resolução Automática Não importa Quantos monstros Você tinha Tá Tenta ir para a ilha Do feiticeiro Aqui Acho que eles Não vão te alcançar Agora Malekito Vem aqui Atacar Essa rebelião Beleza Vamos pegar Esse cara Aqui Não tem Nada de importante Do exército Dele Então Entra Aqui Na pirâmide Negra Você Vai para Cima Desse Aqui Tem movimento Para atacar Duas vezes Então Vai matar E a gente Vai para A última Cidade Dele Lá Eles Estão Com Muito Exército Aqui Tem Três Tem Dois Lá Atrás Tem Que Tomar Cuidado Com Essa rebelião Aí Porque Antes A rebelião Sem o mod Era só O shitab Na rebelião Era o shitab Esfinge Nécuro Esfinge Aí você Está lá No começo Da campeão Do riso A tumba Com o piqueiro E tinha que enfrentar Esse Para conseguir Pegar A cidade Obviamente Acho que não Não dá Mods São vidas Não é à toa Que minha coletânea Eu tenho Vários O negócio Ajuda Muito Assim Assim que eu terminar De construir A corte Da Rainha Eterna Que vai demorar Deixa eu ver Quatro turnos Eu vou encerrar Eu não quero estender Muito episódio Porque Ficar vendo Eu construí Coisa Não é The Sims A gente quer ver Guerra Até na live Quando eu estou Fazendo A A campanha A galera Chega na batalha E fala Opa Guerra Não julgo Eu sei que As batalhas São muito mais emocionantes Do que o mapa Da campanha Quando eu comprei O jogo Eu também pensava Assim Mas depois Você começa A gostar Bastante Dessa parte De administração De cidades Esqueci De acelerar O turno Desculpa A campanha Vai me incomodar Um pouquinho Ainda Para variar Mas aos poucos A gente vai expulsando Esqueletos De volta Uma galera Saqueando Aqui Mais um exército Que apareceu No vórtice O outro Negaronte Vai ficar Aqui também Eu vou até Mandar o Maedris Lá bater Naquele exército Ali Só para evitar Que alguém Convide ele Para a guerra Você pode ir Seguindo Sua viagem Aí Malekif Você não vai Alcançar O cara Lá No entanto Tulares Alcança Ele não vai receber Reforço Mas o exército Deve ter que estar Bem forte Vamos ver se dá Se não der Eu acho que eu luto Ah, tranquilo Tá, esse aqui Não vai pilhar mais Para me encher o saco Agora O Tulares Também vai lá Para a última Cidade deles Ali em cima Não a última A penúltima Vamos pegar A cidade aqui Na verdade Não, volta Tem um exército Cheio deles Aqui Para esse aqui Vou precisar Do Malekif Vamos fazer Uma emboscada Aqui Eles querem Tanto pegar A capital deles De volta Que eles estão Se jogando Aqui Aparentemente Alcança Esse exército Aqui É o do Cetra Não Rei Arandes Beleza Mais um eliminado Tá em marcha Então tchau Vou pegar a reposição Da arca Aqui Mesmo com a atrição A gente Pelo menos Não perde mais unidade Seria muito bom Seria muito bom Se a guarnição Não tivesse O gigante Ali naquele palácio Agora só falta Esse exército Aqui E o que está Lá atrás No palácio Daqui a pouco Eles vão montar mais Mas acho que Eu consigo Pegar a cidade Antes Vamos pegar Outra pesquisa Rebelião 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 Inagarif Lá de novo A gente acabou De matar uma No começo do episódio Difícil Talvez O exército Se aproximou Um pouco Acho que o Malekith Alcança Agora Tá montando Outro Lá em Filhos É De reis da tumba Certifique-se Que vocês vão Matar Tudo de uma Vez Porque Deixar uma Cidade Viva Se prepare Para vir Eita Eu cliquei No negócio Mas Já foi Tomara que Não tenha Esse negócio Muito ruim Vamos Malekith Vão Atacar Aqui Eles Provavelmente Vão Recuar Para o outro Lado Do rio E a gente Não vai Alcançar Eles Conheço Bem O jogo Já Toda Lá eles Também Não vai Alcançar Né Só esta Fazer Várias Emboscadas Vamos ver Para onde Que eles Vão Tem outro Exército Aqui Não é O do Cetra Ainda O Cetra Sei lá Onde Ele Tá Vamos Botar O rito De ordem Pública Aqui Porque A situação Tá Tensa Onde Teve Rebelião Só Para Eu Saber Té Dos Assassinos E Aqui Toralec Tá Bem De boa De Guarnição Meu Vassalo Aqui Pode Alá Ajudar De Novo Uma Rebelião Da Bretonha Aqui Bem Simples De Resolver Aproveitar Aqui E Recuperar Meu Exército Tá Beco E Estou Emboscado Não Tá Dando Muito Certo Toda Hora Estou Descobrindo Acampamento De Órion Melhor Essa Árvore Vai Dá Pra Melhor Caledor Tem Negói Da Big Or Nível 5 Aqui Sala Não Dos Gagões Acho Que Nem Tem Conquista Pra Esse Mas Eu Irei Construir Só Pra Ter Certeza Aqui Pode Botar Esse Crassia Também Não Tem Nada Então Põe Qualquer Coisa Loter Nível 5 Também Não Tem Nada Só Os Portões De Loter Nível 5 Que Mais Que Mais Picos De Obsidiana Guarnição Aqui Ordem Pública Esse Aqui Portões Melhorados E Virese Do Norte Costa Da Arábia Deserto De Cobre Se Não Tivesse Painel Aqui Eu Estava Ferrado Para Melhorar Tudo Que Eu Tenho Para Melhorar Ficar Caçando É Horrível E Eu Demorei Para Começar A Usar Isso Aqui Beleza Você Herói Pode Ele Ataca As unidades Do Cara Você Sai Daí O Outro Herói Ataca As unidades Desse Aqui Senhor Não Se Mexer Ignora Você Vem Para Cá Esse Exército De Orden Ele Fica Praticamente Saqueando Até Que Ele Fique Com A Relação Tão Ruim Que Ele É Obrigado A Declarar Gay Em Você Embora Seja um Negócio Que Deveria Ser Bem Legal Esses Exércitos Aparecerem Assim Do Nada Porque Pode Ter Um Grupo Sei De Peregrinação De Uma Facção Um Grupo De Cruzada Da Bretonha Por Exemplo Um Grupo De Mercenários Que Está Passando Só Que Normalmente Quem Sempre Recruta Eles Para Guerra É Os Seus Inimigos Ganhar Atributo De Emboscador Embora Minha Emboscada Não Esteja Funcionando Fizemos Emboscada Nossa A rebelião Que Conseguiu Pegar Ainda Não É Nem Uma Rebelião É Um Exército De Boa Depois Eu Recupero No momento Minha Preocupação É Riso Da Tumba Aqui Um Rebelião De Elfes Nobres Também Duvido Que Eu Consiga Bater Nessa Rebelião Vamos ver Derrota Resolução Automática Sempre me ajudando Bastante Com o Simples Velorne Já construiu o negócio Um turno Então Próximo turno A gente Já era Vamos considerar Que após a construção Da corte O mundo É do Malekith Que já estabilizado Seu poder A gente Botou Uma Emboscada De cada lado E ele Não foi Para o lado Nenhum Isso não é Triste Fracassos Crítico Parabéns Agora Os três Ares Sofrendo A atrição E ele Não se Mexe Bate Essa rebelião Vitória Acirrada Perdendo Meu exército Inteiro De praxe Esses são Fidalguinhas Como é que Eu estou machucando Tanto Meu exército Nas minhas Sombras Deve estar Arregaçando Ele Pega Duas Dessa E Dessa Dessa Que você Perdeu Sabioff Estão Atacando Os Últimos Defensores Estão Vou Para cima Da cidade Aqui Vou Pelhar Só De sacanagem E Voltar Aqui Para Minha Emboscada Ok Pega Isso Aqui Tem Mais Um Ponto Vamos lá Último turno Ser Passado Meus Amigos Foi Uma Boa Jornada Me diverti Bastante Fazendo Essa Campanha Aqui Nunca Tinha Jogado Uma Campanha Dos Elfos Negros Até O Fim Como Vocês Viram Porque Eu Ganhei A Conquista De Vitória Mas No Geral Foi Uma Campanha Bem Divertida Tanto Que Eu Falei Na Live Que Quando Anunciou O Segundo Jogo Tinha Saído Tril Dos Dos Elfos Nobres Dos Elfos Negros Eu Falei Meu Não Vou Comprar O Jogo Só Tem Elfo Qual Que Vai Ser Graça Só Tava Pensando Comprar Mesmo Por Do Do Da Campanha Lá Que Ia Juntar O O Primeiro Jogo Ah Que Legal Poder Invadir Outro Mundo Com Uma Facção Só Que Eu Vi Só Elfo Fale Ah Não Quero Jogar Só Com Elfo Aí Depois Eu Fui Conhecendo Mais Do Mapa Fique Sabendo Que Havia Os Ones Lagares Já Quero Comprar Vai Ter Dinossauro Feriram A Minha Brucha Da Morte Quebra E Continua Parado Lá Com Exército Aparentemente Declarar A Guerra Beleza Deixar Com Eles Que Negócio Chato Esse Negócio De Lealdade Toda Hora Parece Pergunte Acho que Vou ter Que Passar Mais Uma Para Contar Conquista Lá Como é Que Eu Vou Matando Os Heróis Dele Aqui O Exército Conseguiu Sair Tá bom Tá brincando Tô brincando Como ele ia sair De três Exércitos É É E Elizabeth Vai vir pra cá ajudar o Bane aqui A situação está tensa. O que dá essa corte? Eita pera! Aparece as coisas na tela e você nem sabe que vai aparecer. Ordem Pública, Imaculada, Improvisão de Jacinto, Sunt da Gagama e da Guerreira. Nossa, a Guardação aqui está sinistra, então. Interessante. O que temos para melhorar aqui? Aproveitando. Uma crassa em construção especial só para os elfos nobres, aparentemente. Eu devo ter checado umas 47 vezes, mas nunca é demais. Guarnição, Guarnição, Safri. É só no nível 5 que eu vou poder conseguir essa torre branca aqui e depois eu faço isso mesmo. Mas para quem quiser platinar o jogo aí, fica bonito na Steam pelo menos. Eu queria ter saco para platinar todos os jogos que eu tenho, mas eu não tenho. Só que como eu gosto bastante de Total War, Warhammer. Um eu não platinei, um acho que chegou bem perto. Lembro quantas conquistas que eu peguei, deixa eu checar. O primeiro jogo eu tenho 171 de 185 conquistas, então eu cheguei bem perto de platinar ele. Eu estava tentando fazer tudo também, mas aí eu parei e eu acho que quando ele lançou o segundo. Daqui voltar a jogar o 1 depois de jogar o 2 é difícil, né? Mas eu cheguei bem perto de platinar, então valeu. Bom, passo o turno mais uma vez e acho que agora vai subir a conquista lá da Rainha Eterna. Espero, né? Sempre no turno seguinte que aparece a conquista. Achei que era na hora, mas aparentemente não. Tá, etc. Pode aí me encher o saco. Tá só pilhando, daqui a pouco eu vou resolver essa treta aí. Pegar só a sua cidade de Filhos ali em cima, acabou essa gracinha. Se eu tenho um burro vai pedir paz, é isso que declara a guerra, vai pedir paz. Mais uma ex-verde declarando a guerra, pra variar. Deve estar perto de alguma coisa. Olha o tanto de notificação, velho. Aqui foi todas. Aparentemente não apareceu nada, né? De conquistas. Deve ser outra conmoção, então. De Everlord, acho que não colocaram conquista pra ela. Mas enfim. Vou encerrar essa campanha por aqui, gente. Então espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, agora é só ficar construindo casinha pra ganhar conquista. O resto já tá tudo feito. Conquista mundial mesmo eu não vou fazer, porque é bem enjoativo pra quem tá assistindo, como eu já tinha dito. Então obrigado a todo mundo que deu suporte aí, dando seu joinha, divulgando a campanha, divulgando o canal. Fiquem ligados que a próxima campanha é do Borremondi, o Mata-Feras, da Bretônia. Como eu já disse, o gameplay que eu vou fazer com ele não vai ser como fazer no Confederação com a Bretônia. Vou ficar só com a minha província principal e vou sair fazendo cruzada pelo mundo aí. Seja ajudando outras facções, destruindo outras, destruindo o caos, invadindo Norska. Eu vejo na hora o que eu vou fazer. E é assim que a gente vai vencer a nossa campanha. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí. Não esquece de deixar seu joinha nessa parte, divulgar pros amigos a playlist inteira. O canal, deve ter algum jogo aí que ele gosta. Se ele não gosta de Warhammer, eu jogo muitas outras coisas. Então, até a próxima campanha e tchau.